Boa tarde, loucos por games! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e estou trazendo mais um conteúdo para o canal e desta vez vou mostrar para vocês a nova van de controle da mente, pois todos os jogadores de gangsta sabem que estava tendo essa missão dentro do jogo, nas últimas atualizações, que é o controle da mente, então teve até um inscrito que me perguntou eu digo que vai vir, me perguntou não, falou lá no canal, eu acho que vai vir a van também em controle de mente para o inventário, no mesmo caso do ecoesqueleto, do robô lá, do Mesh, o Mesh só era nas ruas e veio para o inventário, a mesma coisa essa aqui, como já viu o drone né, e agora essa van, van de controle da mente, essa van eu adquiri ela no para o passe de batalha galera, é, é infelizmente só quem comprou o passe por R$ 27,90, quem não comprou infelizmente não teve a oportunidade de possuir essa van, agora uma coisa que eu não estou entendendo é, dessa van está na categoria dos tanques, tá vendo, ela está na categoria dos tanques, e aí ela não tem arma mano, e por que está na categoria dos tanques, essa van, ela deveria ter a própria categoria dela, porque ela é um veículo diferente de todos os veículos que existem no Gangsta Vegas, agora eu vou mostrar porquê, vocês aí que já conhecem né, como é que acontece aí, quando você entra nessa van aí, para controlar as mentes, então você domina qualquer personagem NPC do jogo, ou seja, você se transforma em qualquer personagem que você vê no meio da rua do Gangsta, aí você vai ter a oportunidade de andar com qualquer um daqueles quando você adquire essa van, ou até mesmo quando essa van está na rua e que você vai nessa missão, e ela usa bateria, você tem que ter bateria para fazer isso então eu fiz a melhoria para o nível 10, eu não sei se no nível 1 é liberado, é, é, todas as funções dela, então é um veículo épico né, engrenagem 985, eu fiz a melhoria para o nível 10, faz 207 km por hora, aceleração de 6.18, resistência de 8.100, e controle da mente e não consome bateria, não tem arma, eu não sei porquê, é, eles colocaram na categoria dos tanques, então vamos ver aqui né mano, olha só, essa van aqui mano, ela parece a lavandeira, que tem aqui no jogo já, então aqui, psicoterapista, é, traduzindo é controle da mente né, olha lá, tem até a logomarca aí do cérebro né, a entrega é 650 mil, então vamos aqui, vou mostrar para você o review dela né, mostrar como funciona aqui, olha só, então esse carro aqui mano, não é um carro comum, que você entra e dirige normal, esse carro aqui é o seguinte, você entra nele, aí vai aparecer o botão do controle da mente, com esse cérebro aqui tá vendo, então esse botão aqui só aparece quando você entra nesse carro, carro, em outro carro, em outro carro, nenhum acontece isso mano, a não ser se trazer, futuramente, outros veículos para acontecer isso, mas agora, só nessa van aqui né, esse aqui é exclusivo dela, esse botão aqui do cérebro, é exclusivo dela, então não faz nada, não tem botão para nada aqui, para tirar nada, não sei porque tá na categoria, dos veículos que atira, dos tanques, mas não atira nada, então é o seguinte, você pega ela, entrega, vai, agora, você clica no cérebro aqui, pronto, e usa bateria viu galera, depois dos 6 minutos que você tem aí, tem que usar depois, beleza, olha só, eu acho que buguei esse aqui mano, oxi, caraca, vai acontecer um negócio aqui, eu repara só que ideia mano, que loucura que aconteceu aqui, eu tava na van, e cliquei no botão aqui cérebro, sabe o que aconteceu, eu apareci, eu me transformei nessa mulher que tava dirigindo, essa ambulância, é, essa ambulância, olha só, é, você lembra do filme de Matrix, oxi, e quem pegou ali meu carro mano, que tá voltando de ré ali, quem foi que pegou, olha lá, olha só onde é que eu tô lá mano, se liga, olha aqui, ó, olha só, tá vendo onde é que eu tô lá, aí mano, quando eu apertei no cérebro aqui, eu apareci, naquela pessoa, naquela mulher que tava dirigindo, justamente naquela hora, o, ambulância, então, geralmente isso aqui acontece, nas pessoas na rua mano, eu já testei várias vezes, quando eu clicar no cérebro aqui, no botãozinho, eu aparecia, é, dominando a pessoa na rua, mas agora dessa vez, apareci dentro do carro, isso aqui, é irado mano, olha aí, olha só, eu tô aqui, eu tô dominando essa mulher, qualquer aqui na rua, tá ligado, é como um NPC da rua aqui, qualquer uma, aqui no caso é tipo, cópia, igual de Matrix lá, tá ligado, quando você, aquele filme de Matrix, que o cara se transforma em qualquer pessoa, e faz a cópia dele, olha aí, tá vendo, tô no meu carro novo, quando eu cliquei no cérebro, pronto, agora quer ver no, ó, já me, eu já apareci, dentro desse carro aqui, com esse cara, saí no, agora tô no meu carro de boa, vamos tentar aqui, pra ver se eu saio na rua, ó, outro cara mano, olha só, muito estranho, tem essa van mano, essa van, ela não é um veículo em si, só um veículo, ela serve como isso, pra você, usar qualquer personagem da rua, mas só que aqui mano, eu acho que não dá pra usar arma, ó, só no braço aqui, ó, não dá pra usar arma, é com as pessoas, pronto, aí você quer trocar, vou trocar no carro aqui de volta, agora nesse lugar movimentado aqui, olha só, tô aparecendo dentro de carro, já dentro de carro, pronto, eu vou clicar aqui agora de novo, olha só, aparece essa mulherzinha aqui, mano, ó, é estranho, né, depois mano, qualquer hora aqui, eu vou fazer uma guerra, pra ativar o nível 5 de procurado, pra mim ver, quando tiver várias polícias de junto dele, o tanque, aviões, helicóptero, tudo indo de guerra, pra ver quando eu clicar no botão aqui, se eu vou aparecer dentro de um avião ou dentro de um tanque, aqui você pode bater aqui de mão, mano, aqui não, ó, então essa van é pra isso, se você adquirir essa van aqui, você vai poder, você vai poder, você vai poder usar qualquer, ah não, não era pra ir, não era isso que eu queria, não, se você adquirir essa van aqui, você vai jogar com qualquer jogo, com qualquer personagem, olha, agora, girar, né, e aí o que é que vocês acharam aqui, beleza? Agora, aproveitando aqui, né, e mostrando aqui, como eu tava mostrando o carro, vamos testar a velocidade desse carro aqui, a função dele mesmo é isso, né, trocar de personagem, né, e mais nada, e a velocidade do carro é essa, muito bonitinho esse carrinho, né, é a van de controle de mente, velho, gostei, então galera, é isso aí, vou revir aí, mostrando essa belezinha aí, e aí, fala nos comentários o que vocês acharam aí, vocês adquiriram, fala aí, se você adquiriu essa van, ixi, não deu certo, não, então galera, é isso aí, foi mais um vídeo aí pro canal, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo, e fala aí o que é que vocês acharam, e até mais, e fui! e aí e aí Obrigado.